Música Fala pessoal, muito bem-vindo ao Esporte Guarada Esta quinta-feira muito importante Não só para a torcida boliviana que vai acompanhar Pela última vez nesta temporada O seu time jogando lá no estádio Castelão Contra o Cruzeiro pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Um jogo muito importante Que o Sampaio vencendo faz com que fique ainda mais próximo De uma melhor posição na tabela Ali um pouco acima da décima colocação Lembrando que ano passado o Sampaio Correia Terminou na sua melhor colocação em todas as temporadas A sexta posição Esse ano não tem como alcançar a sexta colocação Mas o que a gente pode fazer é tentar O Sampaio pode tentar chegar o mais próximo possível dessa colocação E pelo lado motense Hoje à noite se encerra a temporada motense Um jogo fora de casa Lá no estádio Rei Pelé Contra o CRB O jogo não vale apenas uma classificação Para a fase de grupos do ano que vem 2022 da Copa do Nordeste Vale mais de um milhão de reais E é um valor que vai marcar o início de uma nova gestão É uma conquista que caso venha Não só a fase de grupos A classificação Mas o valor da cota Vai marcar não só o início da nova gestão Mas uma tranquilização Para o elenco motense E para o restante do início da temporada que vem Porque vai se sanar os salários atrasados Vai sobrar dinheiro para tentar montar um time Um elenco cada vez mais capacitado Mais competitivo Já vai começar o ano sem problema financeiro Até porque lembrando que o campeonato mariense É um campeonato que não dá a cota financeira Ou seja, os times pagam para jogar Ao invés de receber alguma cota Algum incentivo pela competição Para tentar participar Além disso tem um cavalo de aço Que venceu ontem à tarde o segundo amistoso Seguido E também a Taça Brasil de futsal masculino Tanto o Balsas futsal quanto o Safaio Correia Venceram mais uma vez as suas partidas Tudo isso logo depois do recado da AID Fitness Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você Com academia para musculação Um espaço perfeito para pilates Além de aulas de hitbox e fitness Para você dançar bastante e queimar as calorias Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados Marque já sua aula experimental conosco WhatsApp 99199-9131 Ontem à tarde o Motoclube de São Luís Realizou suas últimas atividades dentro de campo Antes da partida de hoje à noite E todo esse contexto desse jogo muito importante Que vale a vida motense Praticamente a Mariane Dias tem as informações para a gente Chegou o grande dia Depois de ter vencido em casa por 2 a 1 E com emoção Porque o gol da vitória só saiu lá para os 47 minutos do segundo tempo Com o estreante Gustavo A torcida foi à loucura E teve que conter sua ansiedade por difíceis 19 dias Muito treinamento e muito pensamento positivo O embarque aconteceu na terça-feira e os jogadores motenses Claro que mandaram aquelas palavras de esperança para todos os torcedores Tanto Alassi Lima, Lucas Huck e também o experiente Jeff Silva Falaram depois do embarque Alô, torcedor do Motense Aqui é o Alassi Lima Passando para falar para vocês que estamos embarcando para Maceió Em busca da nossa classificação Alô, nação Quem fala é Lucas Huck Precisamos do seu apoio, hein? Bande força, pensamento positivo Se Deus quiser, nós vamos sair de lá com a classificação Tamo junto, nação Pode ter certeza que a gente vai honrar muito essa camisa E dar o melhor de nós dentro de cá E que Deus nos abençoe que a gente consiga essa classificação É nóis O Papão realizou o seu último treinamento do ano E também antes da partida Já em solo alagoano Inclusive o Instagram oficial do time Realizou uma live mostrando a última atividade Veja um pouco do treinamento Depois do treinamento O experiente Diego Renan Falou sobre toda a expectativa do jogo A expectativa do jogo aí é das melhores, né? A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo É... O CRB é uma equipe que vem brigando, né? Pelo acesso aí na Série A A gente conseguiu, graças a Deus Fazer um bom primeiro jogo lá em São Luís Com o apoio da nossa torcida E a gente sabe que vai ter também o apoio da nossa torcida, né? Mandando vibrações positivas lá de São Luís Então a gente espera poder fazer um bom jogo A gente sabe da responsabilidade que vai ser esse jogo Porque envolve várias coisas Envolve portas de próximo ano Pro clube, né? Pro planejamento do clube E a gente... Nós jogadores, né? Que estamos aqui esse ano A gente espera poder deixar o clube Numa condição financeira boa Pro próximo ano fazer Belos campeonatos E conseguir todos os objetivos do próximo ano O jogo é hoje à noite E agora não tem mais tempo pra nada Entrar em campo E conquistar a vaga para a fase de grupo da Copa do Nordeste O jogo de hoje também marca o primeiro Sobre o comando da nova gestão E significa muito financeiramente Para o motoclube na temporada de 2022 É, informações bem precisas E perfeito esse comentário da Mariane Dias Porque assim, além de marcar o primeiro jogo oficial Sobre a nova diretoria Sobre o novo comando, né? Do motoclube Que é com o presidente Iglesias Moisés O vice, o Maciel Que inclusive viajou com o elenco Está com o elenco pra essa partida contra o CRB Marca também, provavelmente Em caso de conseguir a classificação e vencer E ainda conseguir a cota da Copa do Nordeste Marca o início de gestão mais tranquila Podemos dizer assim, por quê? Porque o motoclube já vai iniciar a temporada Com um aporte financeiro muito interessante Para montar e estruturar cada vez mais o time Vai ter que ser pago, inclusive Os salários atrasados de jogadores São mais ou menos dois meses e meio De salários em atraso Os jogadores estão cientes O novo presidente com a sua diretoria também está ciente E o acordo firmado com os jogadores é Vamos conseguir as cotas Vamos conseguir essa classificação E os salários serão pagos, serão sanados Em caso de não conseguir, como é que faz? O presidente Iglesias Moisés também Deu sua palavra que os salários serão honrados Até o final do ano Mesmo que não consiga-se a cota da Copa do Nordeste Mas o que tem que acontecer é conseguir Essa Copa do Nordeste O motoclube tem time, sim, para vencer fora de casa o CRB Aí falaram assim Ah, mas o motoclube só venceu o Neozinho Santos Porque o CRB veio misto Mesmo se não viesse E a vitória é válida da mesma forma Porque o motoclube tem essa vantagem de um gol Pode perder por até 1x0 hoje Lá no estádio Repelé E ainda vai conseguir levar o jogo para os pênaltis Para as penalidades máximas A gente sabe que ninguém quer disputar uma vaga Tão importante dessa nos pênaltis Mas se for preciso ir para os pênaltis A torcida motense Fica tranquila Porque tem o goleiro João Paulo ali embaixo das treves Que mostra porque é o goleiro titular do motoclube de São Luís E veio para essa reta final de campeonato brasileiro Porque consegue dar aquela segurança e aquela tranquilidade ali na parte defensiva Mas o motoclube vai entrar em campo para conseguir essa vaga Essa cota principalmente Porque é o jogo do ano É o jogo da vida do motoclube É a final de campeonato do motoclube É a última participação da temporada O motoclube vai se entregar completamente Mais do que 100% na partida Para tentar sim essa conquista Tentar essa cota E principalmente Dar aquele alívio E aquela leveza para a torcida Que voltou a apoiar forte o motoclube Houve essa mudança de gestão Muitos torcedores se empolgaram novamente O elenco também vem dando resultados dentro de campo Vencer o CRB mesmo que seja em casa No Neuzinho Santos Foi muito importante nos últimos minutos São 16 dias de treinamento E lembrando que o CRB vem oscilando bastante No campeonato brasileiro da Série B Porque vem perdendo Vem de uma derrota recente pelo Péu Brusque Ainda no início da semana Então assim, o CRB vem alternando Bons e maus resultados Que o motoclube consiga se aproveitar Desse momento de estabilidade do CRB Que, ok, ocupa a sexta colocação Da segunda divisão Mas o motoclube tem que conseguir Se impor e jogar Acredito que vai ser um jogão de bola E acredito também que o motoclube Consiga sair com resultado positivo E principalmente com a classificação Para então finalizar a temporada Com o mínimo possível Que foi conseguir essa vaga Para a fase de grupos da Copa do Nordeste Do ano que vem A gente vai para um rápido intervalo E na volta tem Sampaio Correia Que também entra em campo Hoje à noite Só que dessa vez contra o Cruzeiro Olha, hoje à noite tem Bolívia No estádio Castelão A 37ª rodada Vai ficar faltando apenas uma Para saber em que posição O Sampaio Correia vai terminar A competição deste ano Lembrando que o Sampaio Correia Via, né, ainda tentando Brigar contra o rebaixamento Conseguiu garantir Aquele número mágico de 45 pontos Atualmente tem 46 pontos Na tabela de classificação E pode chegar até os 52 Em caso de vitória Nas duas últimas partidas Que é hoje contra o Cruzeiro E também a próxima, a última rodada A Mariane Dias tem mais informações Para a gente sobre o contexto Do Sampaio Correia Que inclusive não teve tempo Para treinar Porque desembarcou Segunda-feira Terça-feira em São Luís Quarta-feira Apenas fez um regenerativo rápido Ali no seu CT E hoje já tem jogo Mariane, bom dia E quais são as informações Do Sampaio Correia? Pois é, Galdense, bom dia O Sampaio Correia e Cruzeiro Fazem nesta quinta Às 21h no Castelão O duelo pela 37ª rodada Do Campeonato Brasileiro Da Série B 2021 A partida terá um clima de amistoso Pois ambos os times Já ultrapassaram O número mágico dos 45 pontos E aguardam apenas a matemática Decretar a permanência Ambos têm 46 pontos Sendo que o time tricolor é décimo E a equipe Celeste Está em uma posição abaixo Por critério de desempate O Sampaio vinha de dois jogos Seguidos com vitória Curiosamente as duas em casa E na última rodada O tricolor saiu E acabou perdendo para o Náutico Hoje na despedida do Castelão Na temporada de 2021 A meta é bater o martelo da matemática Quanto à permanência E dar um abraço de até logo Ao torcedor boliviano O atacante Jackson Conversou com a gente Sobre a partida de hoje É verdade Já viramos a chave O Cruzeiro já está Já está diante de nós bem aí O jogo já é amanhã Jogo importante É do nosso torcedor O último jogo do campeonato E nós temos que terminar o campeonato bem Fazendo os três pontos Jogando Jogando futebol Da maneira como o professor pede Vamos dedicando o máximo E tenho certeza que vai ser um grande jogo A gente vai sair com um resultado positivo Que é isso que nos interessa Para terminar a competição Bem pontuando Olha Galdense E a grande preocupação de João Brigatti É quanto às peças que contará na partida Poupado na última rodada O atacante Pimentinha Deve voltar à equipe titular Outros nomes considerados Da equipe principal Como os laterais Watson E Alisson O volante também Eloy E o Meian Alisson Estarão de recuperação de lesão E só terão uma resposta Momentos antes da partida É isso aí E Aldencio Eu vou encerrando por aqui Mas antes Perguntando o teu palpite de placar E aí Manda Muito obrigado Mariane Pelas informações Olha um jogo muito difícil Apesar daquele clima de amistoso Que a Mariane bem falou Os dois times não tem mais grandes pretensões Na tabela Nem de acesso Nem de decência Da competição Eu acredito Numa vitória do Sampaio Correia Porque o Sampaio Correia em casa Sob o comando do João Brigatti Vem fazendo bons resultados Apesar de que fora Perdeu novamente Mas em casa Vem mostrando E se impondo nessa reta final O que faltou Desde o início Desse retorno Então Mariane Muito obrigado pelas informações Até amanhã Cadê o placar? Ah, quer o placar? Dois a um O Sampaio Correia Vou apostar nessa Bolívia A Bolívia vai vencer hoje Dois a um Em cima do Cruzeiro Que está passando ali Uma situação meio complicada também Tchau Até amanhã Tchau, tchau Até amanhã O Sampaio Correia Vai entrar em campo hoje Tem alguns desfalques O técnico João Brigatti Tem sim algumas preocupações Mas Levando em consideração Que restam apenas duas rodadas E não tem grandes pretensões na partida É até natural Poupar alguns jogadores Que vem desempenhando E jogando muito Tem muita minutagem No Sampaio Correia Nessa competição O Pimentinha Que é a principal válvula de escape Ofensiva do Sampaio Correia É um jogador Que vem se desgastando bastante Porque inclusive Ele consegue voltar E fazer a marcação Ele consegue Ser opção de ataque Ou seja Os contra-ataques Passam principalmente Por Pimentinha E são muitas bolas esticadas Isso naturalmente Vai desgastando O atleta Vai desgastando O jogador Não só ele Também O Atos Vem fazendo Uma grande temporada No Sampaio Correia E poupá-los Seria natural E também não há por que Criticar o técnico João Brigatti Mas de fato Quem vai a campo A gente só vai saber Poucas horas Antes da partida Porque o Sampaio Correia Continua com seu Protocolo Com sua política De não divulgar Os jogadores relacionados E principalmente Quem será escalado Até momentos Antes da partida Que é como É obrigado A CBF obriga Que os times Divulguem isso Uma hora antes De cada partida Antes da gente Encerrar esse bloco Vamos rapidinho Aqui na tabela De classificação Só pra gente Dar uma analisada Porque Hoje à noite Se inicia Todas as rodadas E essa 37ª rodada Começa hoje à noite Na verdade O Botafogo O Coritiba E o Havaí Além do Goiás Estão no G4 Lembrando que O Botafogo E o Coritiba Já conseguiram Sua classificação Sua classificação Pra Série A De forma antecipada O CRB O Guarani O CSA O Náutico E o Vasco Vasco Que deixou mais uma vez A desejar Esse ano Na competição Não conseguiu O seu acesso Seguida vem o Sampaio Corrêa Na décima colocação E seguida O seu adversário Com a mesma pontuação Na décima primeira Depois o Operário Vila Nova Ponte Preta O Remo Brusque O Londrina O Vitória O Confiança E o Brasil de Pelotas Desses quatro Da zona de rebaixamento Apenas o Brasil de Pelotas Já confirmou O seu decência Para a Série C O restante Ainda tenta buscar Uma esperança Um alívio Um respiro Ali na competição A gente vai pra um rápido intervalo Na volta Tem Taça Brasil de Futsal E também o Cavalo de Aço Que venceu mais um amistoso Olha o Cavalo de Aço Venceu mais um amistoso Ontem Dessa vez Por quatro a um O Jamie Mais uma vez Marcou O atacante Do Cavalo de Aço Um dos caras Que vai ser responsável Pelo ataque Pela parte ofensiva Do Cavalo de Aço Na Copa FMF E com esse 100% De aproveitamento Em amistosos O Cavalo de Aço Também aproveitou Pra anunciar O novo Auxiliar técnico Que vai comandar Ali junto Com o técnico Charles Guerreiro O comando A direção Dentro de campo Do Cavalo de Aço Trata-se do Mário Henrique De 54 anos A gente tem aqui A imagem dele Pode colocar na tela E já trabalhou Com o técnico Cuca Inclusive Cuca Que atualmente Está no Atlético Mineiro Bem próximo De levantar O título da Serie A Da competição E também já trabalhou Com o Paulo Bonamigo Chega ao Cavalo Para auxiliar O treinador Charles Guerreiro Na Copa FMF Ele tem passagens Por clubes Como Remo Botafogo Do Rio de Janeiro Sub-20 Ituano Tunaluso Paysandu Ferroviário do Ceará Castanhal Capivariano União Paraense De Futebol Clube Assim É muita experiência No currículo Do Mário Henrique A gente torce Para que ele venha E consiga ajudar Bastante O Cavalo de Aço Na Copa FMF Que é a Copa do Mundo Do Cavalo de Aço Mas não só Do Imperatriz Todo mundo que está disputando Leva como uma Copa do Mundo Porque dá direito A Copa Uma vaga na Copa do Brasil E também Ao Brasileiro Da Série D Agora rapidamente Da Taça Da Taça de Futsal A gente não vai conseguir Exibir a matéria aqui Mas só falando que O Balsas Futsal E o Sampaio Correia De Arariós Conseguiram vencer Mais uma competição São duas vitórias Seguidas para cada lado A competição São cinco rodadas iniciais A competição Continua hoje à tarde Tudo acontecendo Na APCF Hoje à tarde Amanhã E também No sábado Finaliza-se Essas cinco primeiras etapas Essas cinco primeiras rodadas Da competição E parabéns Para os nossos Maranhenses Que seguem Com cem por cento De aproveitamento Na Taça Brasil De futsal masculino Que dá Da segunda divisão E o campeão Leva o acesso Para a competição Nacional E aí vai jogar Com o Corinthians E dentre tantos outros times Dessa competição O Esporte Guaralha Vai ficando por aqui Amanhã A gente volta E espera voltar Com dois resultados Muito positivos Tanto do Motoclube De São Luís Quanto do Sampaio Correio Música